Fala aí minha tropa, começando mais um videozão insanamente insano e hoje eu vou estar mostrando um novo passe pataquada que vai estar chegando esse passe buia novo na temática de pato, isso mesmo, vai estar chegando, acabando esse mês esse novo passe E a Garena já soltou alguns itens aí pra estar mostrando aí e eu vou estar mostrando pra vocês agora Começando pro level 1 vai estar tendo essa skin feminina e no level 20 essa skin de carrinho pra vocês, insanamente insano No level 30 vai estar tendo essa caixa loot e no level 40 essa skin de granada insanamente insano vai estar tendo aí no passe novo buia No level 50 vai estar tendo essa skin de 12 AN87 que é uma 12 de mão e no level 60 vai estar tendo essa skin de manchete aí também no passe E no level 70 vai estar tendo essa mochilinha do patinho No level 80 vai estar tendo um ticket de diamante E no level 90 vai estar tendo esse emote do passe dançando com o patinho e também no level 100 que é o último level do passe a skin principal do passe E é isso família, esse é o passe E é isso família, esse é o passe, comenta o que você achou do passe buia Comenta se você vai pegar, comenta se você achou bonito o passe Dá sua opinião aí embaixo Deixa o seu gostei, me segue, compartilha Até o próximo vídeo, valeu, é nóis e fui